Boa tarde, boa noite, meus amores. Hoje vou ensinar para vocês como fazer um macarrão de parafuso. Nós vamos precisar de um pedaço de cenoura, aqui eu tenho cheiro verde, cebolinha, uma cebola, duas pimentinhas e um tomate. Aí a frigideira já está no fogo, já esquentando, para vocês verem. E aqui é o macarrão, o macarrão já está cozido e já está também lavado e escorrido. Então vamos colocar o azeite, aí eu vou colocar também a cenoura. Coloquei a cenoura, um pouquinho de cenoura, só para dar o gostinho. Agora eu vou colocar os temperos todinhos. Vamos deixar ele refugado, bem refugadinho, tá bom? Olha aqui, meus amores, já estão todos refugados os temperos. Agora eu vou colocar um pouquinho de colorado, tá bom? Tudo aqui é a gosto. Vou colocar um pouquinho. Já está refugando, para vocês verem. Se você não gosta de cenoura, não coloca. É porque eu gosto muito de cenoura. Agora vamos colocar o macarrão. O macarrão já está bem cozidinho, já está escorrido. Agora vamos mexer. Vamos mexer bem. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Tudo aqui é a gosto. Vocês estão colocando, vão provando, para ver se está bom. Olha, já está pronto. Agora eu vou finalizar com a cebolinha. Pois é, meus amores. Essa foi mais uma receitinha de hoje. O macarrão. Como preparar ele. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Você que não é inscrito, se inscreve. Deixa, gente, meu joinha, tá bom? Grande beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.